E aí galera, bom dia, Rodrigo Vaz falando, bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech. Vamos hoje a mais um unboxing, dessa vez temos aqui uma Xiaomi Amazfit, que é uma Smartband da Xiaomi, top vendas aí. Como vocês podem ver, frete BR Express, não fui tributado, não fui taxado, entregaram pra mim dia 18, que foi segunda-feira, e eu só vou abrir hoje dia 20, quarta-feira. Eu tô numa correria louca aqui, nem parar pra gravar o vídeo não consegui, mas paguei por essa Smartband aqui 293 reais nos quebrados, e mais o frete, ok? Vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês. E ela foi enviada dia 28, tá gente? Eu comprei dia 26, foi enviada dia 28, e chegou dia 18, então foram 20 dias corridos. 21 dias, né? Porque agosto foi 31, 21 dias corridos foi entregue aqui na minha casa. Maravilhoso, hein? Show de bola. E sem ser tributado, acabando com essa lenda aí, do BR Express, né? Ele foi redirecionado, tá vendo, ó? Pro frete LSCH. Esse frete aqui é o Swiss Post, né? Que vem pela Suíça. E vamos aqui agora, abrir aqui a caixa e mostrar pra vocês essa Smartband. Deixa eu... Deixa eu tirar aqui o lacre. E só lembrando pra vocês aí, gente, tá? Vou deixar também pra vocês na descrição do vídeo o link do grupo do canal no Telegram, onde eu divulgo cupons e promoções todos os dias. Vou deixar também o link do nosso grupo do Facebook, onde a gente posta também todos os dias ele é novidade do universo Android. Cara, essa caixa é sempre complicada do BR Express, hein? Ele tem um lacre, eu não caixa esse lacre que tá aqui. Vou deixar o link também dos canais parceiros, do Vander e do Rogaciano, que é o Tops da China e o A7X Imports. E também, galera, lembrando, já temos aí ativa a rifa do OPPO R9S Plus. Já foi comprado, já tá a caminho. E tem também rolando a rifa da câmera semiprofissional da Xiaomi, que é do Vander, tá? Então, a embalagem é aberta aqui. Vamos tirar aqui da embalagem. Aí tá aí, ó. A pulseira é vermelha, tá? Achei mais estilosa, achei mais bonita do que aquela preta. Inclusive, eu já tenho aqui o meu Thor, né? Zblaze Thor. Já é a pulseira preta. Mas vamos abrir aqui. Tá aqui a caixa, ok? Mostra todas as funções dele aqui atrás. Aqui, ó. Monitoramento de atividade, GPS, resistente à água, certificação IP67, que esse Zblaze Thor não tem, ok? Notificações ao corpo de cerâmica, bacana também. O do Zblaze é todo em plástico, né? Aquele TPU, tipo um silicone. Aqui, monitoramento de frequência cardíaca, músicas, bateria, ok? Pra 11 dias ou 36 horas com uso contínuo de GPS e monitoramento cardíaco. Muito bom, hein, cara? Isso é outra coisa que esse smartwatch aqui, o Zblaze, peca um pouco a bateria. Mas eu vou fazer um comparativo depois dos dois, tá? Display sempre aceso. Também você, essa função é legal. E aqui, garantia. A princípio, apesar de ter uma configuração um pouco inferior ao Zblaze, em termos de memória e processador, processador nem sei, tem que comparar ali, mas em termos de memória RAM e memória interna, ele é um pouco inferior. Mas ainda assim eu prefiro ele do que o Zblaze, por conta da bateria e da certificação IP67, que é uma coisa bacana dele. Eu tô devendo aí pra vocês um monte de vídeos, cara. Tava falando com o Vander hoje cedo. Tô devendo pra vocês aí vídeo do... Do review do Xiaomi M5X. Vou deixar ali de lado aqui pra gente abrir o restante da caixa. Tô devendo pra vocês o review do Ampluys 5, que tá comigo aqui ainda. Aqui o cabo micro USB, tá? Que acompanha. Aqui a garantia... A garantia não, o manual. Ok? E aqui temos o carregador. Esse aqui você conecta embaixo do relógio. Ok? Ele tem uma liga aqui, ó, de conectores de imã. Aqui você encaixa... Deixa eu ver aqui certinho. Ah, ele dá até um cliquezinho, ó. Bacana, hein? Bacana. Aqui ele já tá ligando até. Muito bonito, hein? Aqui ele encaixa e você conecta aqui o micro USB e carrega ele. Como eu falei, o corpo dele todo em cerâmica aqui, ó. As laterais dele. Bonito também. Tá aí, ó. Comparando até o tamanho dos dois. Bem parecidos. Gostei dele, hein, cara? Já vou usar ele hoje. Já vou sair com ele. Já veio com bateria. Vamos ver como é que tá a bateria. Então, galera, é isso. Desculpa aí a vocês mais uma vez pela minha falta de tempo. Mas tô tentando readequar isso. Tô tentando melhorar. E tô devendo esses vídeos pra vocês aí, cara. E ainda continuamos na espera aí do vencedor do Xiaomi Mi Pad 3, que é o Victor Hugo. Não apareceu até hoje e o prazo dele era hoje, quarta-feira. Então, até o final do dia, se não aparecer, provavelmente não vai aparecer. Se não aparecer até agora, como prometido, a gente vai marcar uma nova data pro sorteio. Beleza? Então, galera, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Primeiro, as impressões muito boas. A pulseira aqui não é de borracha, é tipo um silicone, tá? O corpo dele todo em cerâmica também bonito. E o fato da certificação IP67, muito bom também. E uma função também, galera, que eu esqueci de falar aqui que o Amazfit não tem. E que o Zeblazer Tor tem, que é o chip. Eu posso configurar, inserir um chip 3G e ele vai funcionar aqui pra fazer chamadas, inclusive, tá? O Amazfit não tem isso. Ele tem a função só realmente de notificações. Mas você conecta ele com o smartphone e ele vai te notificar tudo. Mas não tem essa função de chamadas que tem no Zeblazer. Beleza? É isso, galera. Espero que tenham gostado. Vamos aguardar aí os próximos vídeos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. E até a próxima. Tamo junto.